Fala galera, e que vem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, Grisela, como eu disse no vídeo de ontem, o evento do Cubo poderia acontecer entre as 3 e 5 horas da tarde no horário de Brasília. E aconteceu exatamente às 5 horas da tarde, foi no limite do limite, no caso aconteceu às 9 horas da noite lá em Lisboa de Portugal, ok? E, manos, o que aconteceu com o Cubo? Ele entrou no lago e ele simplesmente derreteu, derreteu barra, diluiu ali no lago. Foi muito sinistro, eu vou deixar aí para vocês verem todo o evento como é que foi, né, sem eu estar falando aqui por cima, para vocês escutarem o som dele, um som bem bizarro quando ele entrou, aí ele diluiu, aí a água ficou toda roxinha da cor do Cubo, e no final a água ficou uma cama elástica mais ou menos, você não conseguia mais entrar debaixo da água. Ficou como se fosse o Cubo normal, onde você pisa nele e ele te joga para cima, você fica pulando, tá ligado? Enfim, manos, confiram aí como é que foi esse evento aí do Cubo hoje de tarde. Ficou como se fosse o Cubo. Ficou como se fosse o Cubo. Ficou como se fosse o Cubo. Eu sei que muita gente não pôde acompanhar esse evento ao vivo, por isso eu gravei para vocês, tá? E manos, com certeza esse não foi o evento completo. Agora não existe mais Cubo no mapa e não aconteceu mais nada, tá ligado? Tipo, a água do Lago do Saki ficou toda roxa ali, não é nem água, vou dizer, né, ficou uma parada muito sinistra. As runas continuam iguais, o Bunker tá igual também, eu sei que tem muita gente que pergunta, tudo que mudou na verdade foi a água do lago que agora digamos que tá uma cama elástica, tá? E manos, ficou muito da hora essa parada aí do Cubo sendo derretido, diluindo aí na água. E como eu disse, é muito provável que esse não foi o evento completo. Nos próximos dias podemos ver aí novos eventos acontecendo. No caso, né, como todo mundo já tá falando, o surgimento de um vulcão ali no Lago do Saki. Mas eu acho que se esse evento acontecer, um evento muito gigante como o do vulcão aparecer no lago, eu acho, né, que Epic Games vai avisar na aba de comunidade. Como foi no caso do Foguete, um evento, tipo, super da hora. Claro que esse evento do Cubo entrando no Lago do Saki também foi muito bacana. Mas o surgimento de um vulcão, uma parada super mais animal, acho que eles vão colocar na aba de notícias, né, porque muita gente pode acabar perdendo também. E se acontecer um outro evento, outra coisa bem bacana aí no mapa, né, referente ao Cubo, eu vou gravar para vocês e trazer aqui no canal o mais breve possível, tá? Porque eu sei que tem muita gente que fica ocupada nesses horários e acaba perdendo, né? E justamente por hoje ser, tipo, quarta-feira, eu acho difícil eles terem colocado um evento super gigante, né, como no caso do vulcão. Eu acho que eles vão deixar o vulcão para a final de semana, onde todo mundo tá mais livre, né, pode prestar mais atenção no jogo e se divertir mais e ver o evento ao vivo, né, curtir com os amigos. Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. Comente embaixo o que você achou aí desse evento ao vivo, com certeza foi um evento muito bacana, mas tem muita coisa ainda para ver em relação ao Cubo. Comente embaixo se você gostou ou não, se você acompanhou também hoje de tarde e mande para o seu amigo aí que não pôde acompanhar esse evento ao vivo para ele ver como é que foi, né, para ele dar aquela opinião dele se ele gostou ou não, ou se ele, o que ele achou, né, que ia virar água do Lago do Sá. Que por enquanto está mais ou menos uma cama elástica aí, como se fosse o Cubo, na verdade, né? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!